O novo mercado dos pescadores situado no centro de Porto Seguro foi inaugurado na tarde de sexta-feira pelo prefeito Jânio Natal. Recebido com festa, o prefeito destacou que, além de belo, o projeto arquitetônico é moderno e funcional e promete se tornar uma referência nacional. As novas instalações incluem um deck suspenso às margens do rio Buranhém, bares, restaurantes, um pier para atracamento, áreas de pesagem e limpeza, câmaras refrigeradas e 22 boxes para comercialização de pescado e outros itens, como temperos. Uma alegria imensa estar aqui neste grande dia memorável, inaugurando um equipamento para os pescadores, que é o mercado do peixe, que servirá não para eles venderem apenas os produtos deles, mas aqui será um dos principais pontes turísticos da cidade, onde aqui virão pessoas do Brasil e de todo o mundo. A obra também é sustentável, contando com um sistema de energia solar. Além disso, toda a praça no entorno está sendo requalificada. O presidente da Colônia dos Pescadores de Porto Seguro, Pedro Menezes, destacou que todo o projeto de requalificação foi amplamente discutido com a categoria. É importância gigante, porque a gente tinha um mercado do peixe pequeno, para a quantidade de pescadores e embarcações aqui em Porto Seguro, e não estava apropriado um lugar sujo, velho, que muitos anos sem a gente conseguir fazer uma reforma. Então, junto com o prefeito de Natal e toda a equipe, a gente juntou e fizemos esse projeto maravilhoso, que vai atender não só os pescadores, como toda a população em Porto Seguro. O deputado federal João Gabacelar, do PL, que destinou 150 milhões de reais para obras no município nos últimos três anos, destacou que os pescadores agora têm um espaço digno para trabalhar. E o prefeito aqui hoje dá infraestrutura para o pescador, para o pequeno comerciante, mas também para o usuário, para o usuário local e o usuário turístico, que vem aqui comprar seus mariscos. E querem comprar, óbvio, com qualidade. Quem quer comprar no chão, com mosca, pousando em cima, com cachorro passando, não. Quer comprar com qualidade. O vice-prefeito, Paulinho, toa-toa, comentou que Jânio Natal tem mantido um ritmo intenso de trabalho na cidade. Quem imprime o ritmo é o nosso prefeito, né? Jânio, ele cobra muito de toda a equipe e não foi diferente aqui também na tarifa. E como ele falou, é um local não só para o pescador, mas que vem aí para geração de emprego e renda para o nosso município. Legenda Adriana Zanotto